Entranhada, entranhada no nariz Trago a roça bem plantada Pra ser-lhe o meu país Sou, sou desse jeito no mundo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou lindo e feito regado Eu sou um bicho do mato E orgulho de ser caipira Tudo é um monte de estudo Só sei mesmo a trabalhar Nessa casa de macuto É bem-vindo quem chegar Se tem as mãos carregadas